Pelo campeonato gaúcho, início do otogonal decisivo, Inter e Juventude no beira-rio. Mazinho cruza e Demetrios completa 1 a 0 o Inter. Agora Marquinhos lança, Mazinho chuta pro gol, a bola passa entre as pernas do goleiro Paulo César, 2 a 0 o Inter. No finalzinho do jogo, Caico chuta, a bola desvia no zagueiro e engana o goleiro. Internacional 3, Juventude 0.